Oi pessoal, hoje vou me estar mostrando aqui para nossa amiga Raquel Leal, ela comentou aí no vídeo como está tirando o seu nome do SP6 Serasa, ela comentou o seguinte que algumas lojas da cidade dela lá, como a loja Zenni, ela não está cadastrada no site do consumidor.gov Eu vou estar mostrando Raquel como você pode estar resolvendo esse problema, o que você pode fazer, você entra lá no site do consumidor.gov, feito isso você loga aí para você que é cadastrado e para você que não é se cadastrar no site, porque vale muito a pena, você clica aqui nessa barra de serviço aqui, você clica em empresas participantes, aqui você vai procurar a empresa que você está participando, que você quer fazer a reclamação, quer resolver seu problema. Aqui temos administradora de consórcios, temos agentes de viagens, temos muitas lojas aqui cadastradas também, temos bancos centrais e administradora de cartões, bancos, bancos tem muito, consórcios, comércio eletrônico, tem bastante coisa, mas pode ocorrer de você estar procurando uma empresa e ela não está cadastrada no site, o que você faz? Chegou em empresas participantes, você desce até o final, aí aqui vai estar, não encontrou a empresa que você procurou, você vai clicar aqui para sugerir o cadastro de uma nova empresa, você clica, feito isso, aqui tem, se você é consumidor e deseja indicar uma empresa, clique aqui. Chegando aqui, você vai estar indicando aqui, você vai clicar aqui o nome da empresa e digitar, e aqui o CNPJ, para a empresa estar se cadastrando no site e estar resolvendo esse problema. Bem fácil, pode demorar de 30 a 45 dias, mas a empresa geralmente se cadastra. Você vai aqui clicar, digitar o nome da loja, no caso da nossa migra aqui é a Lojas Reni. Feito isso, aqui vai pedir o CNPJ, você não tem o CNPJ da empresa. O que você vai fazer? Você vai lá no Google, chegou no Google lá, você vai digitar na barra de pesquisa lá o nome da loja, seguido o nome com CNPJ e endereço, igual está aqui, Lojas Reni, CNPJ e endereço. Nesse caso aqui, aí você clica aqui, copia o CNPJ da empresa. Copiou, deixa eu ver outro, para mostrar. Riachuelo também, Lojas Riachuelo, CNPJ e endereço. Vai aparecer também o CNPJ da Riachuelo. Só copiar e colar lá no site. A gente já copiamos da Lojas Reni. Você volta no site. Lojas Reni, aqui você vai colar o CNPJ da empresa, que você copiou lá no Google. Colou o CNPJ, você vai clicar em enviar. Confirma os dados para indicação da empresa, você clica em sim. Como você vê aqui em verde, a indicação foi enviada com sucesso. Só você esperar um prazo de 30 a 45 dias. E a empresa, automaticamente, ela vai querer se cadastrar ali para estar resolvendo os seus problemas com seus consumidores, com seus clientes. Bom, só é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado aí por você estar assistindo o vídeo. Dá aquele like. E quem não é inscrito, se inscreve aí. Em breve, mais vídeos.